Nem mesmo a crise vinda com a pandemia de covid-19 impediu o mercado de produtos para animais de estimação crescer no Brasil no último ano. De acordo com o Instituto Pet Brasil, o segmento cresceu 13,5% em 2020 no país, frente a 2019. Com muitas pessoas trabalhando e ficando em casa, elas passaram a investir mais nos animais de estimação, além dos que decidiram adotar um companheiro durante o período de isolamento. O número de adoções e o número de compra de cães disparou, os cães não tinham mais cães, porque as pessoas passaram a ficar em casa, muitas pessoas que viviam sozinhas queriam comprar um cachorro, um gatinho, e então passaram a ter um pet. Então aqueceu o mercado de uma maneira absurda, movimentou demais. Outro fator que colaborou com o setor foi a classificação como essencial, o que permitiu manter lojas e clínicas veterinárias abertas em meio às restrições impostas pela pandemia. O número de banho aumentou muito. Então a pessoa que dava banho a cada 15 dias passou a dar banho toda semana e não quer ficar com um cachorro sujo dentro de casa. As pessoas que estão de home office acabam, começou a aumentar muito mais esse fluxo de banhos. Então, como aqui a empresa, o meu carro-chefe é a parte de banho tosa, a parte de serviços, duplicou. No país com mais cães do que crianças, as projeções para o futuro do setor são animadoras, com especialistas apontando uma perspectiva de crescimento de 87% até 2026. Segundo o Euromonitor Internacional, ainda em 2021, o Brasil deve subir um degrau e se consolidar como o sexto maior mercado pet do mundo. O Brasil deve ser um degrau e se consolidar como o sexto maior mercado pet do mundo.